Boa noite! Estamos aqui na festa mais esperada do ano, onde reúne profissionais renomados do Brasil inteiro do setor da estética e micropigmentação. E quem está aqui ao lado, ao meu lado, Magna Martins. A dona Magna é uma das pioneiras da micropigmentação no país e ela é uma das ganhadoras do profissional, não, empresa amiga do ano. Não é só profissional, é empresa mesmo. Dona Magna, boa noite para a senhora. Como é que a senhora está? Boa noite, Vânia, como sempre, está lindíssima. Muito obrigada. Então, você perguntou sobre empresa, né? Isso. A empresa continua a mesma coisa, né? Porque desde que eu comecei, nós continuamos com a mesma paciência, com o mesmo atendimento. E só que agora a empresa cresceu, né? Porque a família está junto. E todos da família também seguem a mesma coisa de quando eu iniciei. Muito amor, muita paciência e sempre à disposição do cliente. Por isso que a gente está ganhando mais uma vez o prêmio. Nossa, pensa a nossa felicidade estar aqui com a dona Magna, porque não é fácil, né? Nós entendemos aí como o mercado é competitivo e ser amigo quer dizer que você dá atenção, você dá esse respaldo técnico aos profissionais. Dona Magna, e a festa? É o segundo ano. Me fala um pouquinho da festa. Ó, festa sempre é bom, né? E essa, pelo jeito, vai ser melhor que a do ano passado, né? E eu aguardo até os meus familiares aí pra gente comemorar junto, né? Porque também com mais premiados aí da família Magna Estética, né? Olha, nós agradecemos demais a presença da senhora. Obrigada por tudo que a senhora fez por nós, profissionais, durante esses anos. Eu sou fã, eu sou suspeita pra falar porque eu sou fã, né? Mas muito obrigada e vamos lá. A festa só está começando. Obrigada. 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 Obrigada.